Salve, salve, gente linda! Como é que tá vocês? Tudo bem? Tamo de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas, suas histórias e compartilhando com os nossos inscritos. Fala inscritos, são 26 mil inscritos, mas tem muita gente aí, milhares e milhares de pessoas que estão assistindo os nossos episódios e esquecendo de se inscrever. Então se inscreva para os próximos você também ser avisado. É só ativar o sininho, dar aquele like maroto sempre aí e acompanhar com a gente. Mas hoje eu tenho mais uma brazuca, uma brasileira aqui para apresentar para vocês, para a gente bater um papo e eu já vou logo falar para você aqui um pouquinho de quem é. Pois é, é a Lorena Magalhães, ela tem 29 anos, viu? Ela é filha amada de Deus, empresária, criadora e gestora de conteúdo digital. E olha, é, a Lorena tá mostrando para as mulheres como manter a sua identidade, a atenção do seu amado ao favor do Senhor. Vai ser polêmico esse negócio hoje, tá? Mexe com mulher não! Mas a Lorena é mulher, tem autoridade suficiente para falar sobre isso, ela vai falar de onde que vem esse exemplo, de onde vem essa ideia e vai compartilhar aqui com a gente, eu quero apresentar para vocês aqui, ó. Tá aqui na nossa mesa, tudo bem contigo? Tudo bom! Que bom recebê-lo aqui nos nossos estúdios, no nosso canal e poder falar um pouco de você, do que você defende, o que é que você faz, o que é que você fazia, né? O que é que você faz e o que é que você projeta a fazer no futuro. Tudo bem contigo, Lorena? Tudo bem, obrigada, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, né, por... Agradeço o convite. Em plena sexta-feira você, né, atender esse convite e vir aqui gravar com a gente. Porque o programa aqui é gravado, né, e é numa sexta-feira que estamos gravando, um pós-feriado, e é muito bom te receber aqui. Sinta-se à vontade e vamos bater esse papo aí, conhecer mais a Lorena. Obrigada. Olha, hoje é meu último dia com 29 anos, amanhã eu já faço 30. Sério? Amanhã tem festa. Tem, tem festa. Olha aí. Você é de onde, do Brasil? Sou de Belém do Pará. Belém do Pará. Na verdade... Quando a gente fala Belém do Pará, a gente já lembra de quê? Do Takacá. Do Takacá. É, realmente. Do açaí e do Takacá. Porque o açaí lá o pessoal come diferente, né? O açaí nas partes do Brasil, quando a gente fala para um paraense, é um paraense que fala? Sim. Que a gente come açaí e fala, você não come açaí, você come é sorvete. Açaí come com carne, com farinha, com feijão, né? É diferente, eu nunca experimentei. É diferente. Eu espero conhecer ainda lá para mim. É muito bom, é um local que eu acho que ainda está pouco, as pessoas ainda não conhecem tanto, mas tem que ser mais explorado, é um turismo que vale a pena. É, mas você foi criada lá? Eu fui criada lá, na verdade eu sou de Roraima, Boa Vista, sou Boa Vista Roraima. O sotaque assim é meio que paulista, assim, sei lá. É porque assim, é uma mistura lá em casa. Eu sou de Roraima, né? Boa Vista Roraima, que é no extremo norte do país, então, mas eu fui para Belém do Pará com nove anos de idade, então fui criada lá até antes de vir aqui para Portugal. Só que meu pai é goiana, então a minha mãe é paraense, meu pai é goiano e minha irmã também é paraense, então ficou meio que uma mistura lá em casa. Mas, e vim para cá, mas realmente, de fato, eu nunca peguei o sotaque forte paraense, não. Acho que o meu sotaque ficou até mais ali perto do meu pai do que do Pará. Mas antes de você vir a Portugal, você estava morando hoje? Em Belém do Pará. Estava no Belém mesmo? Em Belém mesmo. Você fala de pai, mãe, você é filha única ou tem mais irmãs? Não, eu tenho uma irmã, uma irmã mais velha, que a bebê dela, agora a segunda bebê vai nascer amanhã. Olha, no dia do seu aniversário. No dia do meu aniversário. Boa. Qualquer momento desse, você vai fazer o aniversário da tia e a sobrinha junto. E da sobrinha junto, isso mesmo. Vai ser bom, hein? E por que escolheu vir para Portugal, Lorena? Então, a minha história com Portugal, na verdade, eu falo que foi muito a direção de Deus, assim, começa que muito antes eu ainda estava na faculdade e eu sempre tinha obsessão de morar fora. Fiz um intercâmbio na Irlanda, passei três meses na Irlanda, né, em Dublin, e aí desde então eu tive essa obsessão que eu tinha que morar fora. E eu sempre fui muito apaixonada pela Irlanda, então na minha cabeça eu ia morar na Irlanda e etc. Mas o caminho é mais fácil para chegar. Mas por que apaixonou por Irlanda? Você pesquisava ou tem algum amigo ou alguém que influenciava? Não, primeiro que antes de eu ir para a Irlanda, eu assisti uns filmes que passavam na Irlanda e eu fiquei encantada pela beleza natural do país. E aí eu comecei a ficar obsessiva pela Irlanda. E aí eu fui na Irlanda duas vezes, fui no meu intercâmbio, depois quando eu voltei, depois de alguns anos eu levei meus pais e a minha irmã para a Irlanda, para conhecer a Irlanda também. E eu sempre fiquei nisso, que eu tinha que voltar para a Europa e Portugal seria o caminho mais fácil para eu chegar até aqui, né? Você tem essa ideia que o pessoal fala assim, o brasileiro é porque Portugal é a porta de entrada, os portugueses ficam chateados com isso. Não, eu tinha... Fala em português, né? Você está namorando em português. Quando você fala isso, ele não gosta, não gosta. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Sim, mas assim, mas por isso que eu estou falando, esse era um pensamento que eu tinha na faculdade, né? Eu não tinha noção do que Deus preparava para mim. Então, eu comecei a planejar como é que eu podia fazer para vir morar em Portugal, comecei a pescar todo tipo de visto, como é que eu podia fazer e tal. E aí, passou o tempo, eu comecei meu trabalho, eu fiquei em Belém. E aí, não tinha mais essa ideia de vir morar fora, morar em Portugal, não tinha, não passava mais pela minha cabeça, assim, zero, zero mesmo. Descartou a ideia? Descartei, até porque todo mundo falava que era muito difícil. Ah, é muito difícil, é porque tu não sabe o que é ser imigrante, não sei o que, aquela história toda. Então, eu fiquei assim, é, realmente eu acho que eu estou... Isso é muito perigoso, tá? Porque as pessoas, às vezes, não conseguem as coisas e querem passar negatividade para os outros, achando que os outros também não conseguem. Não olha que também tem muita gente que consegue, tem muita gente que consegue. que tem, né, um, digamos assim, um testemunho positivo. Sim, sim. Mas só que o que é negativo sempre se propaga com maior força, né? É um negócio interessante isso. E acaba, e eu ouvia isso muito dos meus pais, e a gente, quando a gente ouve mais dos pais, a gente ouve, né? É, aí é que é perigoso, mais ainda. E aí, mas também eu estava, tinha uma vida estável, boa no Brasil, tinha minhas lojas, tenho, né, lojas lá, sorveteria, trabalhava, tudo mais. Mas só que sempre com aquele sentimentozinho assim. Não estava sentindo bem. Não estava sentindo bem. Mas, enfim... A questão do pertencimento, né, Leandro? Do pertencimento. Não estou me sentindo bem no ambiente aqui. E aí, eu já trabalhava com essa questão de marketing e produção de conteúdo e tudo mais. E aí eu tinha um amigo que ele morava aqui, e ele tinha um canal no YouTube que tinha mais de um milhão de inscritos, que era o David Mafra. Ele está aqui ainda? Ele está aqui ainda. Aqui tem outros Mafras aqui do Brasil, eu até falei, acho que é o João Mafra, convidei ele para vir aqui, que ele trabalha com marketing digital. E você falou do nome desse, é? É David Mafra. David Mafra. Isso, ele começou a fazer vídeos, o canal dele, fazendo vídeos de pegadinhas, né? E aí foi o primeiro canal de pegadinhas no Brasil, então ele cresceu muito. E aí, só que depois o canal dele ficou parado, porque ele acabou se envolvendo com outras questões, né? Outros trabalhos e deixou o canal parado. E aí ele pegou e me chamou, ele não me conhecia pessoalmente, ele só me conhecia. Só nas redes sociais. Só nas redes sociais. E aí ele me chamou para vir trabalhar com ele, para passar três meses, dois meses aliás, para ajudar ele a colocar o canal dele de volta. A reativar o canal. É, reativar, produzir conteúdo junto com ele e tudo mais. E aí ele falou comigo, foi muito engraçado, porque assim, eu tinha... Eu tinha passado por alguns problemas no Brasil. E aí eu peguei e fiz um... E orei, né? Comecei a orar, pedir para Deus, para que... Para que ele me desse uma luz, mostrasse um caminho, que eu não estava mais ali feliz, que eu queria mudar aquela situação e etc. E aí uma semana depois, o David me manda uma mensagem, perguntando se podia me ligar, me ligou, né? Daqui de Portugal, eu estava lá no Brasil. E aí ele fala assim, olha, eu quero reativar meu canal. Tu topa vir para cá dois meses? Eu pago tudo, tu as passagens, tu hospedagem, tudo, tudo, por dois meses. Tu só precisa vir e produzir. Aí eu falei assim... Aconteceu a reativação de novo em Portugal. E aí eu fiquei assim, né? Tudo pago vindo para a Orópolis por dois meses. Aí eu fui começar com o meu pai, né? Saber o que ele achava e também... Você morava com os seus pais ainda? Então, isso também é uma outra história. Mas só resumindo, eu morava, eu tinha um apartamento e tudo mais, só que aí eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Só que quando eu voltei para a casa dos meus pais, eles já tinham desfeito todo o meu quarto, eu já tinha desfeito todo o meu quarto da casa dos meus pais e tudo mais. E não tinha mais nada no meu quarto. Só tinha um monte de coisa, caixa e etc. Estava arrumado lá. E aí, quando eu voltei, a minha mãe falou assim... Sim, agora que tu voltou, a gente tem que organizar. Aí eu peguei e falei assim... Não, porque eu não vou ficar aqui muito tempo. Já profetizando. Então, eu falei assim... Não, eu não vou ficar aqui muito tempo. Então, deixa as coisas aí. Então, muito tempo eu dormia na sala. E a minha mãe, aquela coisa assim... Tu não vai arrumar o teu quarto? Eu falei assim... Não, porque vai acontecer alguma coisa e eu não vou ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu vou... Você já foi já preparada para que era um momento só. Era. E aí... É... Tinha... Eu acho que um mês que eu tinha voltado para a casa dos meus pais. E aí, eu recebi essa ligação. O David me chamou. Falei com o meu pai. Até porque meu pai também é meu sócio na... Na... Empresas lá. Então, eu saindo, ele ficaria sozinho, né? Para tomar conta. E eu conversei com ele justamente por conta disso. Passou a responsabilidade para ele. É. E aí, eu vim para passar só dois meses. Quando eu cheguei aqui, no segundo dia... Eu decidi que eu ia ficar. Virou a chave. Virei a chave. Só que assim... Quando eu penso hoje nessa minha decisão, nessa atitude que eu tive... Eu não consigo achar lógica no que eu fiz. Mas assim... É por isso que eu falo que é muito de Deus. Porque uma pessoa que tinha uma vida... É... Ok. Tinha as empresas e tudo mais. Já estava pronta para ir procurar um outro apartamento. E chega aqui... E no segundo dia... Não, vou ficar. Então, quando eu penso isso hoje, eu fico pensando assim... O que me deu naquela época? Qual foi a coragem? Então, para mim, assim... Foi muito direcionamento de Deus. Gera o destino, então. Gera o destino. Gera o destino. E aí, foi. Acabei que vim, fiquei e... E desses dois meses, já tem o quê? Dois anos? Tenho dois anos. Olha aí. Fiz dois anos em abril. Agora já tem dois anos e pouquinho. Que legal. Você falou que você fez faculdade lá no Brasil. Você estudou o quê lá? Eu fiz odontologia. Olha, nada a ver com marketing. Eu sou cirurgiã dentista. Sério? Aham. E por que você não levou adiante essa profissão? Então, porque assim... Quando eu me formei em cirurgiã dentista, eu já estava há um ano com as lojas. E quando eu... Eu sempre tive a veia muito empreendedora. Sempre empreendi desde criança, né? Era vendendo shopping. Não sei como é que fala na região de vocês. Shopping, aquele geladinho aqui de fruta. Sacolé. Lá é geladinho mesmo. Lá na Bahia tem geladinho. Tem uns que é sacolé. É, isso mesmo. Isso. Vendi a roupa, vendi óculos. Já vendi isso já também. Tudo eu vendi. Então, sempre fui muito empreendedora. Então, no último ano da faculdade, a gente abriu a primeira unidade da sorveteria. E o meu pai, eu e meu pai, na época eu tinha 22 anos, estavam na faculdade. Então, foi meu pai que investiu no negócio, mas era algo assim, pequeno, assim, olha, isso é pra ti tomar conta, já que tu quer, pra tipo, meio que ter uma coisa extra. E você já tinha concluído já a faculdade? Não, tava no último ano da faculdade. Tava no último ano, é. Só que a gente teve uma surpresa muito boa, que a sorveteria, em um ano, ela... Começou a expandir, abrir filiais. Filiais, ela bombou, bombou. Em um ano, a gente tinha três lojas, uma fábrica. Então, quando eu me formei, eu já fui direto pra sorveteria, porque a sorveteria já tava estourada. Olha que coisa. Odontologia pra sorveteria. Que mistura, hein? É uma mistura doida. Mas quem que preparava lá o sorvete? Quem foi que fez a receita? Foi teu pai? Foi vocês, meninos da família? Como que foi isso? Então, a gente começou buscando ajuda de pessoas que sabiam, né, do ramo sorveteiros, né? E aí eu fui pra São Paulo, eu fiz um curso com mestre sorveteiro, um dos maiores mestres sorveteiros do Brasil. E aí eu voltei, e aí eu ensinei pra pessoa, né, que o nosso funcionário... Foi passando a formação pro funcionário. Passei a formação pro funcionário. Mas, assim, no primeiro ano, eu ficava direto na cozinha, fazendo as coisas todas, mas depois de um tempo, eu já fui delegando. Já passou pra parte administrativa. Já passei pra... No meu caso, eu fiquei tomando conta total do marketing da empresa. E foi aí que veio o marketing digital. E aí que veio a mudança, então. Olha só que mudança, viu? Odontologia, sorveteria, marketing digital. E tem mais mudanças pra chegar aí, né? Porque você tá bem envolvida na questão também de defender a posição da mulher. Sim, sim, sim. Eu tava dando uma olhada lá no teu Instagram, e eu vejo que você defende muito isso. Tem textos lá, que inclusive até pra um momento, meio que polêmico, né? Mas de onde que você tirou a ideia de levar adiante esse assunto que hoje é tão discutido, principalmente no Brasil, aqui também em Portugal, esse tabu também? Sim. Então, com a empresa, né? Com a sorveteria, e como eu falei, ela explodiu e eu era muito nova, aquela questão toda. Então, eu tinha muito aquele ar de empoderada, sabe? Comecei a ganhar muito o título da mulher. Essa palavra, né? Empoderamento da mulher. Isso. Que muitas, na verdade, cabutou total o poder, né? Sim. Vou falar até um exemplo aqui, tipo, a mulher que vai lutar com o homem, que é mulher trans, não sei, que vai na arte marcial mesmo. Eu acho que ali é uma loucura. É. É um homem que tá lutando com a mulher. E como é que a mulher aceita um posicionamento desse? Que empoderamento tem a mulher nisso? Ela tá perdendo posição. Sim, sim. E perdendo posição, desculpa, mas tá perdendo posição pra um homem. Sim. Isso é complicado. Mas deixa você falar. Então, eu ganhei muito esse título da mulher empoderada, porque eu era uma jovem empresária. Jovem, empreendedora. Emprededora, aquela coisa toda. E eu peguei esse título pra mim de mulher empoderada. De a mulher forte, a mulher que faz tudo. Então, eu sempre liderava. Eu já era uma... A gente já tava ali numa posição de liderança, né? Mas aí eu liderava. E aí eu queria liderar dentro dos meus relacionamentos também que eu tinha. Queria ser aquela coisa, assim, de mulher fortona, que dá conta de tudo sozinha, que não precisa de ninguém e etc. Só que chegou um momento da minha vida, né? Com maturidade, então... Que as coisas... Tudo aquilo que eu desejava, porque eu lembro que desde criança eu desejava muito o casamento. Desde criança. Eu lembro que a minha mãe perguntava pra minha irmã, Ah, o que você quer ser? Quando você quer a minha irmã? Ah, eu quero ser médica. E eu falava assim, eu quero casar. Sua função era essa, que era ter esposa. Era ter esposa. Só que eu, nesse processo, né? Da minha juventude, eu perdi isso. Então, eu não... Eu queria aquela coisa de casar, mas também não queria perder a questão... Como é que eu posso falar? Eu queria ser a mulher que fazia tudo, empoderada, e eu comecei a ver que isso estava afetando no relacionamento, né? E aí, vi que as coisas não estavam alinhando, e até que aconteceram muitas coisas, e aí eu conheci que esse desejo que eu tinha lá de quando eu era criança, de casar, de ter filhos, tinha desaparecido. Porque eu tinha deixado a outra... Desaparecida, sim. Eu tinha deixado essas outras coisas. Foi substituído, na verdade, né? Foi substituído. Pela tua posição que você estava, né? No momento ali, exercendo. Isso. Só que aquilo estava dentro de mim. Aquilo pertencia a mim, sabe? Só que eu tinha, de alguma forma, colocado... Deixado de lado. Deixado de lado, por conta do que a gente vê hoje na mídia, do quanto que a gente consome, que a mulher tem que ser isso, que a mulher tem que ser... E aí, foi quando eu comecei a... Eu falo assim, que Deus, ele começou a lapidar isso dentro de mim. Porque muitas coisas aconteceram que, enfim, eu não posso falar aqui, mas assim, questões da minha vida profissional, como as de relacionamentos e tudo mais. E eu me vi no estado do tipo assim... Essa é a mulher que eu quero ser, sabe? Você fez uma auto-reflexão. Se eu estou na posição certa, vou continuar. É isso. Veio a dúvida, então, ali? Isso. Veio a dúvida. E aí, comecei a... A começar a procurar, né? O que Deus quer para mim? E nesse meio do processo também, eu já... A minha família toda é católica, todo mundo... É isso que eu ia te perguntar, né? Que você bem defende. Você é protestante. Sou protestante. Você é protestante. Eu ia perguntar sobre os seus pais. Não. Seus pais são católicos. São católicos. Eu fui criada batizado, primeira comunhão, crisma, tudo bem dentro da igreja católica mesmo. Só depois que... Só depois com... Mais tarde, faz cinco anos, esse ano que eu me converti. E só depois dessa conversão que eu comecei a... É interessante você falar isso, né? Porque você fala... Eu era católica. Porque você realmente... Você passava, né? Primeira comunhão, fez tudo. Fez tudo. Porque a gente fala que era católica, mas só vai na igreja católica, acho que no Natal. Outros vão na virada do ano. Vai uma vez na... Outros nunca nem foram. Dizem, não, eu sou católico. Sim. Nunca leu a Bíblia. E a igreja católica defende também. Tem Bíblia. Ensina a palavra. Tem gente que diz que é católica e nunca foi na igreja. Interessante isso. Mas você não, você era praticante com a tua família. Na verdade, assim, eu não era praticante, mas... Mas foi ensinado, né? Mas eu fui ensinado. Foi ensinado a seguir ali. A minha avó, que já faleceu, ela era praticante, aquela senhorazinha beata. A beatazinha que não perdia nada. Que não perdia nada. Então, ela que me passou muito também em ensinamentos cristãs, mais da igreja católica. Que bom. E, só que aí, eu não ia pra missa todo domingo. Não tinha isso, né? Só que eu sempre tive essa fome de Deus. Eu lembro que eu ia pra igreja antes de eu me converter e eu ficava, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Eu passava a missa inteira falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo, porque eu queria de alguma forma... Ser tocado ali pela palavra. É, porque ali eu não tava... Eu não conseguia... Eu ficava, Deus fala comigo. Na minha cabeça, eu ia ouvir uma voz e eu ia falar, Oi, Lorena. E a voz lá, Oi, Lorena, vou falar com você agora. Vou falar com você agora. E nada é quando a gente quer, né? Pois. E, às vezes, Deus fala de forma natural, usando até a natureza. Sim, sim. Ele não usa só pessoas, ele usa a natureza, ele usa o percurso, ele usa diversas coisas para que você venha despertar e entender, né? Sim, isso mesmo. Porque Deus é mistério. Deus é mistério, isso mesmo. E foi isso. E aí, depois, eu fui visitar uma igreja protestante, gostei da questão da dinâmica, do culto, que era algo mais... Que conversava mais, né? E tudo mais. E comecei a... Fui batizada nas águas e etc. E comecei a praticar mais. Desculpa te cortar, mas você ia para essas igrejas, porque a gente tá falando, você ia para a igreja católica e esperava, né? Deus falar contigo. E tem algumas igrejas aí, né? Que eu creio na revelação que Deus usa pessoas para falar com a gente, claro que sim. Mas tem pessoas que também forçam a situação. E tem algumas denominações aí, tem umas irmãzinhas lá que... Sim. Meu Deus, ali não é nem revelação, já é adivinhação, já. Sim, sim. E, às vezes, tem muita gente que vai atrás dessas igrejas, porque quer ouvir e falar com... Não, tem Deus a falar comigo hoje. Aí vai alguém lá e fala que é para massagear o ego. Porque quando é para conserto, né? Olha, é comigo não. Tá falando comigo não. Tem gente que usa o escudo. Tá falando contigo. Tá falando com você. Tá falando comigo não. Mas quando é para massagear o ego, Deus falou forte comigo hoje. Deus revelou profundo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Ainda mais quando a gente é novo na fé, a gente acaba se iludindo e as pessoas vão falando e a gente vai acreditando muito nas coisas. Hoje, não. Eu já tenho muito essa consciência. Mas eu já sei diferenciar. Você lembra que teve uma época aí que tinha até alguns pregadores, que era o pregador revelador do Facebook. Ele ia pregar em uma determinada igreja fora da cidade dele. Ele olhava os membros que tinha ali naquela igreja, né? E via ali irmão, data de nascimento e tudo. E aí chegava lá na igreja, encontrava aquela pessoa e começava a falar. Olha, primeira letra do nome. Tem tantas irmãs, tem não sei o quê. Porque, nossa, isso é tão triste isso, né? É tão triste isso, afasta as pessoas. Mas estou falando de alguns mal caráter que faz isso. Não estou aqui generalizando. Mas tem pessoas compromissadas com Deus. Deus usa pessoas para falar conosco. E isso é bom você ter o Espírito Santo e você para você ter esse discernimento de fato de conhecer a voz de Deus. Mas quando eu falei, por exemplo, que eu ia para a igreja católica, é porque eu também era muito novinha. Então eu ficava com o negócio assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Mas ali eu não estava realmente preparada. Eu só queria ouvir e tudo mais. Não que quando eu fui para a igreja protestante eu tenha ouvido nem nada disso, né? Não foi isso. Mas a questão é que eu acho que eu estava ali mais realmente preparada e de portas abertas de falar, não, agora eu estou pronta, né? Deus foi me moldando. Tanto que hoje em dia eu não gosto nem de falar assim. Quando as pessoas falam, ah, que igreja tu é? Eu gosto de falar que eu sou cristã. Eu não gosto de levantar a bandeira. Eu falo isso, essa questão de denominação. É, eu não gosto de levantar a bandeira de igreja nenhuma. Aham, porque mesmo porque na verdade a igreja somos nós, né? Placa de igreja não leva ninguém. Acho que a mudança, a conversão tem que vir de você. Então, nome de igreja, placa de igreja não salva ninguém. Não, não salva ninguém. E foi isso. E aí, eu tenho uma história, uma dessa parte da minha conversão. É porque, gente, eu já fiz de tudo, praticamente. Fala então um pouco dessa história da conversão aí. Como foi? O que é que te levou à igreja? Foi um convite? Foi um convite? Necessidade? Como que foi? Fala aí. Foi um convite de uma amiga minha que ela falou, ah, amiga, bora ali na igreja, conhecer a minha igreja, eu fui lá, gostei. E aí, acabou que comecei a frequentar essa igreja e já cheguei até a abrir uma igreja, gente. Não sozinha, claro, né? Mas eu estava à frente junto com uma liderança de jovens. A gente saiu da nossa igreja mãe. Sério? Para abrir uma igreja, eu, o pastor da igreja, de fato, e outras lideranças de jovens. E a gente saiu tudo com a benção do pastor principal. Não foi uma rebeldia, uma rebelião, não, né? Não. A gente saiu para... Sério, você é tão nova, já viveu tudo isso. Já. E a gente saiu para abrir uma igreja jovem, né? Acabou que Deus também me tirou de lá. Por isso que eu falo que Deus vinha me moldando, né? Deus me tirou de lá também. E eu passei por um processo, assim, de solitude, né? É. Para aprender. E foi nesse processo todo, desde lá do início, acho que da minha conversão, mas mais a fundo, depois desse processo que eu saí da igreja, que eu comecei... Que Deus começou a trabalhar muito essa questão interna de mim, sobre a questão da mulher, o meu papel como mulher. E aí, eu acho que o pontual hoje, assim, foi, na verdade, alguns meses antes de eu vir para Portugal. Eu estava no casamento, aí apareceu uma senhorazinha. No casamento de um amigo meu da igreja, aí apareceu uma senhorazinha do cabelão, aquelas irmãs, né? Aquelas irmãs do Coque, mas essa irmã do Coque estava com o cabelo solto. Com o cabelo solto. E aí, ela chegou para mim e falou assim, olha, você... Eu vi você ali e eu queria te dizer, assim, que tudo que você sofreu emocionalmente, as feridas que você tem emocionalmente, vai passar. E você vai ser tão feliz que você não vai nem lembrar de tudo que você passou. Aí ela falou assim, aí até aí, tipo, a gente fica assim, amém, né? Mas, ok. Mas você, de fato, tinha passado um momento emocional que não foi bom. Tinha passado um momento que não foi bom, em relação de relacionamento, né? E aí, eu acho que muitas das coisas vinham por conta dessa minha posição de super mulher empoderada que hoje eu vejo os erros que eu vim cometendo, né? E aí, ela também falou, essa irmãzinha falou assim, e ano que vem você vai fazer uma viagem que vai mudar a sua vida. Olha aí. Ela falou isso. Aí eu falei, ok, amém. E não tinha nada programado. E não tinha nada programado. Eu nem sabia da viagem. E aí, quando foi em fevereiro, eu viajei para visitar uma amiga em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É. E essa minha amiga também era da igreja. E essa minha amiga já estava mais envolvida com a questão da femininidade, já estava estudando há mais tempo. E ela foi só me metendo mais ali dentro daquele mundo. Então, eu passei lá quase um mês. E foi quase um cursinho. Só sobre questão de femininidade. E a gente estudava sobre femininidade, estudava sobre a essência da mulher perante Deus. Porque Deus criou a gente. A gente lia muito livre. A gente fazia o devocional juntas. A gente saía para fazer coisas de mulher, assim. De aprender a fazer mesa postas. Aprender a ir aulas de etiqueta. Tudo aquela coisa bem... Voltando ao tradicional, né? Isso é muito interessante. Que realmente perdeu essa identidade, né? Isso. A questão da mulher defender tudo. Mulher pode ser o que ela quiser ser? Claro que pode, né? Mas não saindo do seu papel. Sim. De mulher. De mulher. Porque até o homem hoje tem tratado a mulher como outro homem. Como outro homem. Mas quem foi que defendeu isso? Foi a própria mulher. Foi a própria mulher. Que quis essa defesa. Então, a mulher é forte. A mulher... O pessoal fala, a mulher é o sexo frágil. Não. A mulher é muito forte. Sim, a mulher é muito forte. Eu tive até num encontro de casais semana que uma gritou lá. A mulher foi feita, foi do osso. A mulher é forte. Tem até uma certa piada assim. Irmão, não existe ninguém mais forte do mundo. Uma pessoa que sangra uma semana inteira, todo mês, e não morre. É. 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 É terrível. Só que a questão, você está falando da feminilidade da mulher. Sim. Da fragilidade. De ter cuidado. De ter um olhar diferente. Um olhar diferente. Sensível. Isso mesmo. Isso, infelizmente, tem perdido isso. Tem perdido. Isso que tem defendido. E como você falou, essa irmã aí, então ela... É tipo um curso para as mulheres. Na verdade, ela era uma amiga minha que ela já vinha estudando sobre isso. E como eu fiquei na casa dela esse tempo, e aí a gente meio que começou a estudar juntas e a procurar mais, assim, desenvolver. E ela falava assim, olha, Lorena, eu sinto que Deus está me preparando para algo maior. É um ministério diferente. É, algo que a gente precisa fazer quase que uma revolução, né? Nessa questão da feminilidade. Eu acho que a gente tem que se expor mais. Porque hoje apareceu muito ao contrário, né? Do que aquilo que a gente prega. E a gente precisa falar. A gente não pode ficar calada, né? A gente precisa se posicionar. Mas a gente tem que entender a questão da feminilidade perante Deus aqui. O que Deus quer? Porque hoje a gente vai ver na questão do Instagram, né? Tem um monte de perfil sobre feminilidade. Mas vai falar que a mulher tem que estar sempre com a unha pintada. Tem que usar o vestido tal. Feminilidade não é isso. Feminilidade não é o físico. A feminilidade não é defender a cor rosa. É, não. Não é só isso. A feminilidade é você ser a mulher que Deus te criou para ser. Então, assim, Deus... É só a gente olhar para a natureza. A gente vê tudo como tudo é belo. Então, Deus criou a gente para a beleza. Criou a gente para o belo. Então, a mulher, ela tem esse olhar, como você falou. Esse olhar, esse toque mais sensível do que o homem, né? A gente consegue chegar no ambiente e embelezar as coisas, né? Tanto com a nossa presença ou então com o gesto de arrumar algo, de deixar as coisas no ambiente. Até o fato de cozinhar tudo. E isso vem desde criança. Isso, vem desde criança. Eu tenho três filhos, né? Tenho um filho mais velho, de 24 anos. Tenho um outro de 19. E tenho uma menina de 5 anos. Cara, para mim foi algo surreal. É algo que eu não sei explicar. Porque eu não imaginava ser pai de uma menina. E quando veio a Isabelle, nossa, é diferente. Eu amo meus filhos. Eu acompanhei, né? Desde o início do nascimento dos meus filhos. Ali aos 3, 4, 5 anos. Por virtude, né? De erros que a gente ia causar na vida. Acabei me afastando deles depois de 5 anos. Mas a minha filha hoje tem 5 anos. Então, esse período do nascimento até os 5 anos que eu vivi com meus filhos. Nossa, foi um tempo de descoberta. Foi intenso. Um amor, assim, surreal. Mas com a menina é diferente. É diferente. O jeito dela olhar para a gente. O jeito de tocar. O jeito de falar. De pedir. A mulher é algo sobrenatural. A mulher é diferente. Sim. E isso é triste. Porque a gente vê que está se perdendo isso. Mas eu fico feliz em ver que pessoas posicionadas como você... Como você falou dessa mulher também que está nesse projeto aí. E tem outras. Tem outras. Inclusive, um dia desse, eu até estava pesquisando, quando eu ia entrevistar, tinha marcado para fazer esse bate-papo contigo. Foi algo que virou polêmica. Acho que foi um ano passado. Uma mulher, ela foi em um podcast e ela falou que a mulher que bota o esposo para lavar os pratos, que está feminino... Alguma coisa está deixando ele feminino. A minha irmã, essa mulher foi massacrada. Veio outras mulheres detonar essa mulher. É, claro, isso não vai mudar a sexualidade de ninguém. Eu ajudar a minha esposa, de vez em quando, a lavar os pratos. Mas isso não é obrigação minha. Ah, não estou também dizendo que é obrigação da mulher. Mas eu acho que é o papel da mulher ajudar nesse sentido, né? O homem é o provedor da casa e a mulher ajudar nesse sentido. Não vai mudar nada na minha sexualidade de eu poder ajudar. De vez em quando, poder lavar o prato. Mas eu estou lembrando disso, porque essa mulher falou isso no podcast. Minha irmã, essa mulher foi detonada pelas outras mulheres. Foi algo terrível. Olha, falando sobre isso, uma coisa que é muito importante é... Por exemplo, quando eu falo da submissão, né? Quando eu falo da submissão, é o tema mais polêmico de todos. As mulheres só faltam. Ainda mais aqui, assim... Eu comecei a sentir muito isso aqui em Portugal. Porque, assim... No Brasil, eu estava ali no meu meio da igreja. Que as pessoas, elas têm a compreensão da submissão bíblica, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente sabe que Portugal não é um país que tem... As pessoas não são tão cristãs. A Europa, como todo, está perdendo um pouco. Mas eu estou vendo que está tendo um grande avivamento. Apesar de que iniciou aqui, mas infelizmente esfriou. Mas vai voltar novamente. Vai, sim. E aí, as pessoas me acham uma maluca, né? Quando eu falo da questão da submissão, eu... Ah, Deus! E começa aquele... O pessoal revira o olho. Tem gente que não gosta nem de conversar comigo, né? Mas, assim... Quando eu falo da submissão da mulher com o homem, é da submissão bíblica. É. Então, assim... Na Bíblia diz, né? A mulher tem que ser submissa ao homem. Só que, logo em seguida, ela fala... Mas o homem deve morrer pela sua mulher, assim como Cristo amou e morreu. A igreja. É, pela igreja. Porque faz a comparação da mulher com a igreja também. Pois é. Então, assim... Se eu tenho um homem que vai morrer por mim, que vai me amar e morrer por mim, como é que eu não vou ser submissa a um homem desse? Agora, o que acontece é que muita mulher está sendo submissa para um homem que não morre por ela. E aí entra o problema. E aí entra a desilusão e depois começa a propragar. E aí vem a decepção e vem a mudança e vem esse comportamento que está tão generalizado hoje. Porque, na verdade, pode ser até polêmico que eu vou falar, assim, mas toda mulher nasceu para ser amada. A gente quer ser amada. A gente quer encontrar alguém que ame a gente. As mulheres desejam isso. Está no nosso natural. Só que com todo esse mundo moderno que trouxe, a gente foi perdendo isso e a gente foi até desacreditando do amor. Mas por quê? Porque a gente acaba se relacionando com pessoas erradas. A gente não sabe fazer o filtro. E a gente acaba se desiludindo. E acaba achando que todos são iguais. Generaliza a situação e aí acaba criando um bloqueio. Criando um bloqueio. Isso é preocupante. E a gente acaba se vitimizando muito também, né? É sempre a culpa dos homens, né? A culpa nunca é nossa. É sempre a culpa. E também quando eu falo isso, aí as mulheres falam assim, Ah, é defessora dos homens. É uma machista. Assim, não, gente. É porque a gente também tem que ter consciência como mulher. Se a gente quer um homem, um príncipe encantado, a gente precisa. Se a gente quer um cavaleiro, a gente precisa ser uma dama. Antes disso, a gente vai atrair aquilo que você é. Então, tem muita gente aí que reclama, que não tem isso, que não tem aquilo, etc. Mas não quer ser a mulher, não quer se posicionar como... Não se posicionar também como deve ser. Como deve ser. Não quer ser a mulher que, enfim, que a gente... Que está na nossa essência, para você. Forte isso, viu? Forte isso e realmente polêmico, né? Mas estou aqui. É uma mulher que está falando isso. Não sou eu, mas eu estou afirmando também, porque eu devo dar a minha opinião. E a opinião, né? Não é crime. Desculpa lá, como diz Forte, desculpa lá, tá bom? Mas eu fico muito feliz de saber que tem mulheres que têm esse pensamento, têm esse posicionamento e isso é, de fato, muito bom. Porque, infelizmente, hoje estamos vivendo em uma sociedade diferente, porque houve uma inversão de valores. Hoje, dentro de uma família, às vezes tem mulheres que são provedoras, às vezes por necessidade e muitas vezes não, por posicionamento mesmo. Há o homem que não toma uma posição de homem, de ser o provedor da sua casa, de ser aquele defensor da família e acaba deixando a mulher. E a mulher, por esse mundo tão louco que está acontecendo, ela já vai na frente, porque a mulher é ansiosa, a mulher não tem muita paciência, a mulher é de agir, e tem tomado essa posição. Mas algo que eu vejo muito triste também é a questão da educação dos filhos. Porque hoje, por essa questão desse empoderamento, de posicionamento, de igualdade e tudo, o marido trabalha, a mulher também trabalha, e os filhos, às vezes, ficam à parte. E hoje, até uma criança de 10 anos que não teve acompanhamento dos pais para educá-lo, para ensiná-lo, essa criança de 10 anos está educando e ensinando uma irmã, um irmão de dois anos, de um ano, que os pais estão trabalhando e deixando na mão dela. Então, acho que isso perdeu muito na essência da questão da educação dos filhos. Isso. Então, isso é preocupante também. Olha, quando você fala do provedor, do homem ser provedor, o homem tem que ser provedor. E o que eu falo também não é só ser provedor. Porque quando a gente fala provedor, as pessoas falam que pensam que o homem sempre tem que ganhar mais dinheiro, que ele tem que prover. E a gente não fala também só de prover financeiramente. É prover tudo. Prover em tudo. É o protetor da família. É o protetor da casa. É o que vai trazer a segurança para casa. Às vezes, a mulher pode ganhar mais do que o homem. Não estou falando aqui que a mulher não pode ganhar mais do que o homem. A mulher pode, sim, ganhar mais do que o homem. Se os dois trabalharem, a mulher pode ganhar, sim, mais do que o homem. Mas quando chegar dentro de casa, deixe o homem liderar. Deixe o homem prover. O homem tem que se sentir nesse papel, nesse lugar de prover. Prover com segurança. Prover na estrutura familiar. Porque o homem é a base ali, né? Que vai segurar, que vai proteger a mulher. E é a escala, né? O homem protege a mulher e a mulher protege os filhos. E quem protege o homem? Deus. Deus. Olha aí. Então, cuidado, mulheres, que dizem que o homem é a cabeça da casa, mas eu sou o pescoço. Cuidado. O pescoço quebra, não há mais vida. Isso mesmo. Isso é perigoso. E eu estou falando aqui com a jovem, né? Que tem essa visão. Que coisa bonita, que coisa linda de ver a Lorena falar sobre isso. Vamos falar um pouco aqui da Lorena em Portugal, né? Vamos falar um pouquinho aqui, talvez, da tua vida pessoal, que você está falando dessa questão de posicionamento de mulher e tudo, mas você não casou, mas você está trabalhando, está se posicionando para casar. E você está aí noiva, namorando um portuga? Como foi isso? Estou namorando um português, o João, e espero ficar noiva em breve. Estamos trabalhando para isso. Já conversamos, já está tudo, enfim, caminhado. E conheci o João através também de sorveteria, né? Ele é empreendedor também da área. Ele é empreendedor da área. Quando eu cheguei aqui, também para mim foi algo também... Tudo eu falo para mim é Deus, né? Tudo para mim é Deus. O pessoal fala em coincidência, outros falam em jesuicidência. Jesuicidência. Quando eu cheguei, que eu resolvi que eu iria ficar, e eu falei assim, ah, então eu vou procurar fazer algo que eu faço nas minhas lojas, que é a questão do marketing digital. E aí eu fui pesquisar sorveteria. Só que assim, antes de eu pesquisar sorveteria, eu entrei num site aqui, que é um site que é só voltado para vagas na área de marketing, na área de digital e etc. que é o Cargas, Cargas de Trabalho. E aí eu entrei, e quando eu entrei no site, a primeira, logo assim, era da sorveteria dele, procurando uma empregada de mesa, de balcão. E aí eu entrei, vi o nome, entrei no Instagram, falei assim, ah, esse Instagram aqui eu acho que dá para melhorar, né? Eu acho que o marketing digital dele dá para melhorar o conteúdo. E mandei uma mensagem, me apresentando, falando que eu tinha sorveteria e etc, etc. E aí o João pegou e deixei meu contato. E aí o João pegou, né? A gente se falou pelo celular. E aí ele marcou de se ver para começar a trabalhar com ele. Então eu fui, comecei a trabalhar com ele. E dois meses depois a gente estava namorando. Olha aí! Só que antes, o João, eu falo assim, o João, ele deve ter se assustado um pouco comigo, né? Porque ele realmente falou que ele não estava, ele nunca, ele não estava acostumado com o posicionamento que eu tive. Quando eu e o João a gente viu que estava um interessado no outro... Estavam rolando sentimentos. Estavam rolando sentimentos. Eu peguei e cheguei para o João e falei assim mesmo, João, é o seguinte, eu quero casar. A gente não tinha dado um beijo. Não tinha nem dado um beijo. Já apertou, já sim, antes de abraçar. Aí eu falei assim, João, eu quero casar. E... Se eu for para namorar alguém, para ficar com alguém, é para casar. Eu não sou mulher de ficar. A gente não vai ficar aqui, vai dar uns beijinhos e pronto. Então assim, se tu quiser ficar comigo, é para te saber que eu quero namorar e que eu quero casar. Porque eu também não quero sair namorando um e depois não dar certo namorar outro também. Fazendo testes? É, fazer testes, não quero isso. Aí... Assim, eu falei isso com uma coragem mesmo, porque... E qual foi a reação dele? Foi um choque, não? Para ele? Não, ele ficou assim. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, tá bom. Porque é uma proposta, né? Meio que... Porque até então vocês ainda desconhecidos, né? Dois meses, nós não temos conhecimento ainda. Não temos conhecimento nem nada. Ainda mais de pessoas de uma nacionalidade diferente. É brasileiro, português... Por isso que eu falo que quando tem prazer... É prazer... É porque assim, eu queria já deixar as expectativas... Deixar claro, né? É, e deixar já as expectativas alinhadas. Porque também outro erro que acontece muito é que a gente começa a entrar em um relacionamento com outras pessoas e a gente não alinha as expectativas. Ou então, às vezes, a gente até alinha, a gente fala o que a gente quer, mas de repente o outro lado, sendo o homem ou da mulher, acabam que não tem... Não lidam com aquilo e acabam falando que sim, ah, não, eu tô na mesma expectativa do que tu e chega ali no... Depois muda. Depois muda. É. Mas você deixou logo o recado, Lódi. Mas eu já deixei logo o recado. A minha intenção é essa. É, a minha intenção é essa. Então a gente nem começa. A gente nem começa. Você é? Ou seja, você tava ali no início ali do projeto, mas a minha intenção é chegar aqui. Se é pra chegar aqui, vamos iniciar. Se não, vamos parar por aqui. Só que antes disso, acho que uns dois, três meses que a gente começou a namorar, mas a gente conversava muito, muito, muito. E eu sempre deixando bem claro pro João os meus posicionamentos em relação à questão do homem, provedor da feminidade, o papel do homem, o papel da mulher, que todos são importantes, os dois, tanto o homem como a mulher, são extremamente importantes numa sociedade, só que cada um tem o seu papel então eu falava isso pra ele. E eu percebia que eu falava e ele ficava, tipo assim, encantado, sabe? Era tipo aquele assim, meu Deus, ainda existe mulher assim? Era basicamente... O João tá aguardando ali, mas o João deve ter pensado, agora achei a mulher da minha vida. Ela que tá falando isso, ela que tá tendo essa atitude, né? Mas ao mesmo tempo, ele tinha muito esse estranhamento, porque ele falou que ele... que ele falou assim, ah, hoje em dia, eu nunca ouvi uma mulher, né? Falando... E de fato isso é raro. É. É raro. E ele ficou assim, meio... Era aquele sentimento de... Nossa, é muito legal. E ao mesmo tempo, a gente foi em choque. Será que não é uma pegadinha? Cadê as câmeras? Tá onde aí? E aí foi todo um processo do nosso relacionamento. E no relacionamento, eu sempre deixando, desde o namoro, sempre deixando ele... ele apareceu aí. Tá falando de você aqui, meu irmão. Ele fugiu, que ele ia participar da gravação também, fugiu. Mas tava falando aqui do encontro de vocês, que ela falou, só vamos começar se for pra casar. Mas e a tua relação, a questão do... Qual a relação de sua mãe, de seu pai? Porque você falou que você teve, né, esse conhecimento, esse posicionamento dentro do ensinamento dessa amiga sua. Sim. Que já foi na questão da igreja. Mas como que era a relação de seu pai e sua mãe em casa? Já que você vivia com seu pai e sua mãe, você só tem uma irmã. Como que é o relacionamento desse? Porque eu vejo que você compartilha também o vídeo deles lá no Instagram. Não, meus pais, eles... O meu pai é o primeiro namorado da minha mãe. Eles se casaram, eles se conheceram... A minha mãe tinha 14 anos. e se casaram. Nesse tempo agora nem podia. Não poderia até ser preso. 14 anos. E aí eles se casaram muito cedo também e os dois não tinham nada, né? Digamos assim. Ou nessa idade? É. Então eles... Não, mas eles não casaram com 14. Eles se casaram com 18. A minha mãe tinha 18, meu pai tinha 22. Então, já tiveram a minha irmã. logo cedo também. Minha mãe teve a minha irmã com 18 anos. Você é a mais nova. É. Eu sou a mais nova. Então, assim, eles não tinham nada e eles construíram tudo o que eles têm hoje juntos. E sempre... Eles eram... Eles estavam ali em Belém do Pará e foi quando eles foram morar sozinhos, só os dois, né? E mais a minha irmã para Roraima, que foi onde eu nasci. Então, assim, em Roraima eles não tinham família, não tinha ninguém. Era só eles três, né? Com a minha irmã, ele e a minha irmã. Depois eu nasci e eles são nós quatro. Então, eles sempre foram muito parceiros um do outro. Em casa, meu pai sempre teve a questão da... Seu provedor, os dois trabalhavam, trabalhavam juntos, etc. Por várias vezes a minha mãe já chegou a ganhar mais do que o meu pai e eles trabalhavam na mesma empresa, mas eles trabalham com consultoria. Então, às vezes, a minha mãe pegava um trabalho maior. Enfim, mas o meu pai sempre tomou a questão da liderança, né? Alguns momentos a minha mãe tem uma personalidade bem forte. A minha mãe, às vezes, ela é lá com a mesma... Estravasa. Estravasa, cresce, ah, isso aqui é e tudo mais. Tem aquela posição de mulher forte, né? Eu sou mulher forte porque teve criança muito cedo. Então, acho que ela teve que vestir também essa armadura, né? De tô sozinha com duas crianças e tudo mais. Mas, assim, pra mim sempre foi um exemplo de casamento deles dois porque eles sempre foram muito carinhosos, um com o outro sempre foram muito parceiros, construíram as coisas juntos e hoje também é algo que a gente... É difícil hoje também a gente ver um casal que eles fizeram agora semana passada, eles até foram comemorar, é... 36 anos de casamento. 36 anos de casamento. Então, é difícil você ver também hoje em dia. Infelizmente, perdeu isso. Tem uma coisa que eu faço pra toda hora. Mas vocês sabiam que em Portugal a porcentagem de divórcio é de 94%? Sério? Meu Deus! 94%? 94% em Portugal é um dos maiores do mundo. Olha, eu não sabia disso. O que é que tá acontecendo, gente? Pensa antes de casar. Senta aí, né, com... Fala aqui pra jovens aqui, ó. Senta antes aí com o cara que você pretende casar com ele e faz igual a Lorena fez. Você quer o quê comigo? É só pra curtir esse movimento, se não, nem vem. Se for pra casar, então vamos sentar, vamos conversar e vamos iniciar esse projeto. Se não for, não vem. É mais lógico. Acho que essa questão de divórcio acontece muito. A minha esposa, ela é advogada e ela realmente aqui tem muita procura de divórcio e ela fica, meu Deus, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer esse trabalho. Mas eu falei, você estudou pra isso, tem que continuar a fazer isso, infelizmente, né? Mas ela realmente falou que muita procura de divórcio aqui em Portugal. Eu acho que a questão do divórcio no mundo inteiro, não só, claro, em Portugal, acho que primeiro o egoísmo, hoje as pessoas estão muito egoístas, elas querem casar para serem, para o outro fazê-la feliz, as pessoas não pensam na questão do servir, né? Porque eu costumo, né, que aprendi na igreja também, que o pastor sempre falava, a gente tem que casar para fazer o outro feliz, não esperar que o outro nos faça feliz. Então, se a gente quer que alguém faça algo para a gente, a gente tem que fazer primeiro. Então, nesse sentido de felicidade, acho que a gente tem que casar e estar com o lado de alguém para a gente fazer aquela pessoa feliz. Que isso vai ser recíproco, né? Agora, ficar só esperando, só cobrando, aí fica difícil. E as pessoas estão egoístas, né? Elas estão só no interesse delas e aí volto a falar, vão falar que eu sou machista e tudo mais, mas é claro que tem muito homem que não presta, né? É verdade. Que não presta e tudo mais. mas também com esse posicionamento que as mulheres estão tomando hoje, elas estão invertendo os valores totalmente. Ou seja, elas estão crescendo para ser um dos homens. Elas querem ser... Não, elas não querem mais ser iguais os homens. Elas já querem ser em superior. Mais que os homens. Então, elas acabam... Eu falo que é tipo uma cadeira. Ela senta na cadeira do homem e o homem fica sem a cadeira onde sentar. E quando você toma esse lugar de papel, né? Que seria do homem na relação, você acaba deixando o homem afeminado. E aí, o que que acontece? Você deixa o homem afeminado, o homem começa a já não suprir. Você começa a perder a admiração que você tinha por aquele homem. E aí, você começa a reclamar com esse homem e o homem começa a te ver como a chata que só reclama. E aí, vira uma bola de neve. Vira uma confusão terrível. Uma confusão terrível. Mas por quê? Porque você quer fazer tudo. Você quer mandar em tudo. E, gente, são coisas simples. Até se vocês pararem para pensar as mulheres. Elas estão o dia inteiro dando comando. Em coisas simples. Por exemplo, o lixo está cheio. Chega assim. Joga o lixo fora. Lava essa louça. Faz isso aqui. Já tomou teu remédio? Parece a mãe do cara. E são coisas simples no dia a dia que a gente não percebe. Então, é muito mais fácil você expressar a sua necessidade do que você ficar dando comando. E, às vezes, o homem aceita isso não porque ele aceitou o que é normal e tudo, mas até para evitar ter conflitos. Sim, sim. Então, tem homens que se deixam levar. Outros não. Que gostam e acabam tendo uma vida acomodada e acabam invertendo realmente os valores que eu falei lá atrás. Sim. A mulher passa a ser provedora, a mulher que manda e ele é aquele que é o mandado. Isso. Então, isso é complicado. Mas, eu acho que com conversa, se resolve tudo. Porque, realmente, a mulher gosta de dominar o espaço, se deixar. Lá em casa, lá, dona Lini, doutora Lini. Eu falo, doutora Lini, você é doutora lá no escritório. Aqui, você é minha esposa, eu sou seu marido, nós somos amigos, nós estamos aqui para resolver as situações familiares. Então, calma. Então, como você falou, eu acho que todas as mulheres estão assim, né? É enérgica, né? Quer resolver tudo logo, e o homem é mais frio, mais tranquilo. Você já falou, a mulher é mais ansiosa. É ansiosa, é enérgica, quer ver logo o resultado. E a gente pode, por exemplo, tem muita mulher que é líder no trabalho, que tem que liderar até uma equipe de vários homens, etc. Então, ela precisa exercer até um pouco mais essa energia. E aí veio também o perigo, que eu falei lá atrás, dessa questão da mulher que tomou o posicionamento, né? De igualdade, né? Tipo, a minha esposa, ela antes de ser advogada, ela trabalhava em técnica de segurança, trabalhava só com homem. Então, ela que comandava os homens na obra lá. Então, quando a gente casou no início, ela meio que trouxe essa, né? Esse posicionamento. epa, calma, calma, cocada. É, porque se o homem deixar, se o homem for um homem fraco, a mulher monta em cima e realmente muitos homens têm deixado, mesmo para evitar o conflito, né? Outros, porque não importa mesmo, não tomam também uma posição também de homem, de líder da casa, né? Eu estou falando de tomar posição, né? De você agredir a sua esposa, de você dizer que, ah, que eu sou eu que mando, não é assim, mas você, calma, querida, vamos conversar aqui, né? Se posicionar realmente e tomar a tua posição do provedor, do líder, né? Da tua casa, da tua família, né? Então, isso tem... A gente está vivendo um momento meio que maluco. É difícil. É uma raridade ver pessoas assim, ainda jovem como você, ter essa atitude, esse posicionamento, esse pensamento. Isso é coisa de Deus. Amém. Isso é coisa de Deus. É forte isso. Amém, amém. Lá no seu Instagram, você não sofre? Eu não sei se você também posta alguma coisa assim que combate tão direto, mas hoje você foi bem que direto. Mas alguém, tem alguns haters que as mulheres lá não te criticam tanto isso? Não, sim, bastante. Ah, sim. Vai falar sobre isso aí. Olha, no meu Instagram, logo quando eu comecei ele a falar realmente sobre esse assunto, teve muito hater, aparecia muita gente lá para falar, para reclamar, muita mulher reclamando. só que é aquela coisa, é a mudança do público. A gente não pode deixar de passar a mensagem por conta dos haters. Os haters fazem parte do nosso sucesso. E mesmo que a minoria, né? É. Mas assim, teve muito hater no início e como a gente falou, hoje a sociedade tem, as mulheres são muito feministas, né? Então, é difícil não cair, bater de frente com elas. e aí começou a ter muito hater, só que depois de um tempo o público foi mudando, foi saindo das pessoas que não... É, eles cansam, né? Se você também não alimentar muito, não dar muita atenção, eles... Eu nem respondo. É, porque você está ali defendendo o teu posicionamento, né? Então, quem quer continuar, continua. Quem não quiser, não adianta você dar atenção para essas pessoas. Eu não vou no Instagram. Não é o teu público. Não é o meu público. Eu não vou no Instagram de uma pessoa que fala o que pensa diferente de mim, não ficam lá debatendo com ela, é o que ela pensa e pronto. Então, eu estou aqui na minha missão que é espalhar a minha mensagem e é isso. E aí eu falo e aí o público foi mudando, mas a gente teve... E, na verdade, esse Instagram já é o segundo que eu tenho porque eu fui hackeada. Oh! Eu tinha mais de 20 mil seguidores e... E hackearam. E hackearam o meu Instagram. E agora eu comecei do zero de novo e agora eu estou com uns 10 mil e pouco. Mas o que deu a virada... Assim, eu tive um vídeo que foi viral que é meu e do meu pai que quando eu fui visitar agora eles, né, depois de quase dois anos sem voltar no Brasil, eu fui agora no final do ano e quando eu cheguei lá o João foi comigo. Oh! O João foi conhecer o futuro sogro. Só é sogro quando casa. Foi conhecer o futuro sogro e a futura sogra. Que legal. Isso é bom. E aí, como que foi lá? E aí, quando eu cheguei no aeroporto, meu pai estava me esperando com um buquê de flores, né? E aí, filmaram isso, né? Minha mãe filmou, eu abraçava. E eu chorando muito, muito, muito. Porque a gente sabe que a filha e a mulher é muito apegada ao pai, né? E aí, o nosso pai é o primeiro exemplo ali de homem, assim, né? Para a gente. Então, eu acho que também quando tu perguntou sobre de onde vem esse meu comportamento, eu acho que é muito... O meu pai é o homem mais íntegro que eu conheci, assim, toda a minha vida. Meu pai, ele é aquela pessoa íntegra, certa, muito, sabe, assim, muito carinhoso, muito, sempre muito preocupado com a família. Ele não é aquele cara que eu nunca vi meu pai saindo para beber com os amigos. E deixar a família. Não, ele é sempre, sempre, sempre família. E aí, até depois de grande, a gente já adulta e tudo mais, andando com a gente. Aquela coisa toda. E a gente sempre é muito isso com meu pai. Isso é bom demais. Então, quando eu cheguei, ele estava lá com um buquê de flor, e aí eu já chego chorando e aquela coisa toda. E aí eu postei um vídeo, né, desse. E na legenda do vídeo, deixa eu ver se eu lembro direitinho como eu coloquei, mas eu coloquei assim, esse é meu pai me esperando voltar de Portugal com um buquê de flores. E aí eu coloquei uma frase, assim, que foi o que fez o vídeo viralizar. Chegou a quase 7 milhões de visualizações. que ele falava assim, você, deixa eu lembrar, lembra aí a frase que tem no meu Instagram. Você não pode... Se quiser pode olhar aí, pode olhar, olha aí. É porque eu estou sem internet. Olha aí, ela está sem internet, agora vai dar tempo a gente colocar assim. Vê aí, qual era a frase. Olha aí, João. Está fixado logo no início. Está logo no início? Deixa eu ver se eu acho primeiro aqui o João. Difícil que eu estou no outro aqui. Mas era... Você não pode... Eu só estou tendo lembrar... Essa parte corta. Não, fica ali. É como se fosse ao vivo. O pessoal não vai mudar por causa disso, não. Vê qual é o desse daí. É esse primeiro aqui, olha. Esse é meu pai Aí, peraí, que vai passar no meio da tela. Ah. No meio da tela aqui. Esse é meu pai. Lê aí, vai ver o que você for. Aí, fala assim. Esse é meu pai um ano e oito meses depois no aeroporto me recebendo com flores, né? Aí, vai passar. E eu chorando aqui, choro e etc. E aí, foi essa frase aqui. Você pode escolher o seu marido, mas seus filhos não podem escolher o pai. Oh! A responsabilidade sua da mulher. Então, quando eu coloquei isso aqui, né? Você é forte. que eu coloco, você pode escolher o seu marido. Ou seja, você pode escolher aquela pessoa que você vai casar e que você vai ter filho. Mas os seus filhos não podem escolher o pai que eles tiveram. Então, a responsabilidade de dar a seus filhos um pai excelente é, através da sua escolha. É. e aí, ele viralizou e também teve muito hater em cima desse vídeo porque as pessoas entenderam como se eu estivesse colocando a culpa em cima das mulheres se o pai abandonou a criança e tudo mais. Mas é uma realidade. A grande maioria das mulheres e também não só a mulher que passa a responsabilidade só para as mulheres, para os homens também, eles estão nem aí para o futuro, lá para frente, como é que a questão da educação dos filhos, ele quer pensar no momento. Eu estou aqui generalizando mesmo que é muitos pensam assim, poucos que têm o pensamento realmente de parar e pensar e dizer como é que vai ser a mãe dos meus filhos? Como é que vai ser o comportamento? O que é que ela vai ensinar para os meus filhos? Tanto assim também as mulheres, como é que vai ser o pai do meu filho? Como é que eu quero que seja o pai do meu filho? Como é que eu quero que o meu pai, como é que eu quero que o meu marido trate meus filhos? Então, isso vai depender da tua escolha antes de casar. Isso é como você falou, a gente toma a decisão muitas vezes ali na pela emoção, na paixão, etc. Acaba sendo de forma até egoísta, né? Porque está pensando em si no momento. E isso para mim sempre foi um pensamento muito racional, assim, como é que eu conheço uma pessoa até eu sempre falo uma coisa, as pessoas sempre dão sinais, a gente é que ignora. Porque as pessoas, a não ser que você conheça uma pessoa num dia e casou com ela no outro, aí você vai descobrir, mas assim, o namoro ele foi feito para quê? O namoro ele é feito para acabar, né? Que a gente fala. Porque você namora para conhecer a pessoa, ele acaba, ou ele acaba em casamento, ou ele acaba para não ficar junto. Então assim, a fase do namoro é justamente para você conhecer a pessoa. Só que é aquela fase que a gente está apaixonado e a gente começa a fechar os nossos olhos para algumas reações das pessoas, mesmo que sejam pequenas. mas a gente acaba que fecha os olhos ou a gente não percebe e tudo mais. Mas desde como a pessoa trata a mãe, como é o relacionamento dela com a família, como é o relacionamento dela, como é que ela trata o gassom, sabe? São pequenos detalhezinhos que a gente não percebe, que a gente ignora. Isso é complicado porque eu pensava dessa forma, mas na hora que olhou nos olhos, o desejo, a carne falou mais alto, esquece tudo. Então, para quem tem essa oportunidade, para quem é jovem, ter essa oportunidade de prestar atenção, isso é interessante. Eu sempre falava assim, eu falava com meus amigos, cara, você quer ter uma boa esposa que vai te tratar bem? Observa como é que ela trata o pai dela, a mãe dela, os irmãos, as pessoas que estão junto com ela. Mas eu só vim falar isso depois, depois de alguns erros. E eu não quero aqui me vitimar, eu tive outros relacionamentos que, na verdade, eu fui errado em grande parte. E é tanto que eu olho para a minha filha hoje e falo, Deus, livra da minha filha se encontrar com o homem como eu era. Hoje eu sou transformado, glória a Deus, por isso. Hoje eu falo para a minha esposa, você, minha querida, me encontrou no momento que eu nasci novamente. Mas se você me encontrasse há uns dois anos atrás, você ia sofrer. Sim. Porque eu não era boa pessoa não, viu, João? Era complicado. Então, hoje eu olho para a minha filha e falo, meu Deus, livra a minha filha de conhecer um cara como eu era na minha juventude. Eu não fui uma boa pessoa em termos de relacionamento. Eu não fui uma boa pessoa. Mas, graças a Deus, passou, aprendi, sofri, fiz pessoas sofrerem, mas hoje, graças a Deus, eu ajudo a pessoas a não passar por o que eu passei. E até eu falo isso para os meus filhos. Quanto mais cedo a gente toma essa consciência, o problema é que as pessoas não tomam a consciência tão cedo. Infelizmente, eu tive que aprender com os meus erros. E eu falo com meus filhos, é melhor você aprender com o erro do seu pai e não repetir do que você ter que sofrer as consequências para poder aprender. Eu falo direto, o sábio, ele olha o erro dos outros e foge dali para não errar. Mas o tolo, ele vai e cai no mesmo problema. É triste isso. Eu nunca casei nem nada, eu aprendi mais observando os erros dos outros. E como é que tem sido o João? O João, ele é um homem muito bom. Oh! É porque não tem uma câmera aqui para mostrar o sorriso de João ali. Falamos aqui, né, da Lorena empreendedora, começou lá em Belém do Pará. Falamos aqui da Lorena que deixou o destino e o próprio Deus escreveu esse destino de vir para Portugal. Falamos aqui da Lorena do posicionamento da questão da mulher e outros assuntos mais. Foi muita coisa que é interessante. Mas hoje você trabalha com empresas nessa questão do marketing digital. Continua trabalhando também na sorveteria também, eles vão fazendo marketing lá da sorveteria. Sim, sim. E daqui uns dias então vai fazer uma junção aí da sociedade, da sorveteria lá do Pará com a sorveteria aqui de Portugal. Sim, entendeu? Na verdade eu ainda continuo trabalhando com o marketing digital lá também no Brasil. Do Brasil, trabalho por aqui porque o marketing digital tem esse que a gente pode fazer essa liberdade geográfica. Claro que eu tenho os braços que ficam lá, meu pai é o meu braço principal, mas nessa questão do marketing de produção de conteúdo eu também tenho um pessoal lá que faz os conteúdos para mim, mas toda estratégia, planeamento, tudo sou eu que faço daqui para lá. do João a gente está remodelando a gente tinha uma loja no Beato da Gatos Gelados que eram sorvetes saudáveis sem açúcar porque o João é diabético e aí ele criou uma marca totalmente sem açúcar com gelados muito bons. Defendeu o nicho que era necessidade dele. Isso. E aí a gente fechou a loja para se dedicar a parte de restauração restauração e hotelaria e também fazer atender públicos com potes menores de 500ml para fazer entregas. Tipo delivery. É, delivery. Então começou com essa nova proposta no começo desse ano. Então a gente está caminhando e espero aí que no futuro a gente possa juntar as duas marcas. Bom demais. Então para a gente fechar, quero aqui agradecer por ter conhecido uma mulher tão incrível mas calma, você vai ainda concluir e falar ainda o que você quiser mas eu quero nesse momento aqui agradecer por ter conhecido uma mulher tão incrível com um posicionamento tão belo e agradável para o momento que a gente vive que é tão controverso, mas ainda há pessoas que tem esse posicionamento que defende a palavra os ensinamentos bíblicos isso é maravilhoso e quero agradecer por você disponibilizar de vir aqui mas calma fica à vontade para você fazer as suas considerações ou falar algo que a gente não falou aqui porque se a gente for falar aqui toda a história toda a gente vai passar horas e horas mas dentro desse momento que tivemos aqui um conteúdo riquíssimo que você é mulher um homem também um jovem que está aí pensando em casar em ter alguém do teu lado que venha somar de forma positiva é bom que você conheça pessoas com pensamento como a Lorena então mulheres também que quer ter um relacionamento saudável é bom você acompanhar inclusive deixar aqui vou deixar o Instagram da Lorena para você conhecer um pouco mais dela das postagens dela que eu vejo que ela está interagindo e investindo nesse campo aí que é interessante então mulheres vale a pena você seguir a Lorena e não apenas seguir na questão de rede social mas seguir na questão dos seus conselhos e do seu posicionamento isso é muito bom o que você ia falar mesmo? não a gente estava falando só da questão da sorveteria e aí tu me perguntou da questão das marcas para as empresas que eu também trabalho e aí eu só ia falar isso que além disso da sorveteria eu também trabalho para outras marcas você trabalha com outras marcas você faz o marketing aqui mas a gente falou da questão do que te trouxe aqui foi o canal do YouTube você ainda continua também no canal dele não? ele parou com o canal? parou com o canal ele acabou se... ele continua no marketing no digital trabalhando produzindo conteúdo mas agora político que ele entrou para a área política e aí ele está faz conteúdo tudo voltado para a política já ele tem um jornal online já trabalhei ele mora aqui? ele mora aqui depois eu pego o contato também para trazê-lo aqui é interessante e a questão que ele fala do político é daqui de Portugal ou geopolítica em geral? ele fala sobre política mais do estado do Pará do Pará mas também fala muito da questão de direita e tudo mais mas o foco dele é mais na política ali do Pará mas hoje ele vive 100% do digital do jornal online e já trabalhei no jornal para ele mas hoje não estou mais trabalhando atualmente e hoje o que eu faço também aqui é o que é o meu trabalho de fato é a questão além das sorvetrias é a questão do marketing digital da produção de conteúdo e gestão para as outras empresas então hoje eu trabalho com empresas portuguesas que eu faço toda essa gestão porque a gente tinha até conversado que essa questão do marketing digital de certa forma não está tão como no Brasil que no Brasil aqui ainda está iniciando ainda na verdade então graças a Deus também estou nessa área atendendo o público das marcas portuguesas que estão gostando muito desse tempero do Brasil no marketing deles você presta esse serviço na questão de gestão de marketing com essas empresas e tudo mais você não pensa em abrir também uma agência nessa área que possa expandir atender mais você além de atender lá a sorveteria no Brasil tem a sorveteria aqui do João agora você está entrando também na parte de hotelaria e restauração e você tem acho que duas empresas que você presta serviço são empresas grandes aqui marcas grandes você pensa em expandir em criar uma agência talvez para atender mais? com certeza quanto mais for chegando os clientes porque por enquanto eu consigo dar conta de tudo sozinha sem precisar de outras pessoas para fazer o trabalho que eu faço mas a minha ideia é montar uma agência e eu quero fazer uma agência de marketing digital toda voltada para o mobile que é o que está crescendo hoje então a gente tem essa pretensão tudo é aqui agora tudo é celular tudo é telemóvel tudo é telemóvel então é voltar para isso e aí eu estou nisso mas assim é o que eu quero mas quanto mais for chegando os clientes que hoje como eu estou sozinha eu acho que eu consigo atender mais uma duas contas mas a partir disso eu já tenho que começar para fazer com qualidade não pode pegar muito então tem que começar a gerir pessoas contratar jovens para trabalhar nessa área é bem legal porque aqui ainda há uma carência muito grande aqui em Portugal nesse quesito do marketing digital e o meu perfil pessoal eu vou com volta eu falo sobre a questão da firmidade e da identidade feminina eu vou começar a trabalhar mais nele agora e vocês ainda vão ver muito conteúdo por lá mas quero fazer algo bem legal e vai ser voltado mesmo para essa questão da feminidade tanto que no meu conteúdo quando as pessoas entram no meu perfil elas nem imaginam que eu faça esse trabalho para outras marcas aqui mas é porque como é algo que eu gosto muito eu acho que é um propósito de Deus que é algo que é uma missão minha aqui na Terra você defende mais essa parte eu defendo muito essa parte então para mim é muito importante eu trabalhar mais nisso então eu quero desenvolver muito mais esse lado esse perfil também dessa parte da questão da feminidade e da identidade feminina e o pessoal está esperando você dizer aí qual é o Instagram que o pessoal está doido para seguir você aí fala qual é arroba a Lorena Magalhães a Lorena Magalhães então está aí arroba a Lorena Magalhães segue a Lorena que tem conteúdo de valor muito bom para você lá Lorena para a gente fechar deixa aí eu quero que você deixe uma mensagem direcionada às mulheres no conteúdo no sentido do assunto que falamos aqui do posicionamento da mulher e depois você fala uma mensagem geral como uma jovem empreendedora que resolveu mudar do Pará e vir para a Europa deixa essa mensagem olhando no olho do nosso nossos inscritos aqui do Falando Sério mulheres que é uma mensagem que eu posso dar aqui para vocês é que vocês foram criadas por um Deus perfeito que vocês são filhas amadas nunca se esqueçam disso que vocês são filhas amadas quando vocês se colocam nessa posição de filhas amadas vocês entendem tudo a essência da vida né Deus ele criou o mundo para beleza e a gente está aqui para trazer essa beleza para o mundo para nutrir as pessoas para trazer o amor o calento aquilo que Deus eu fico pensando quando Deus criou o mundo ele olhou para a sua criação e ele pensou ainda falta algo ainda não está bom e o que que faltava a mulher vocês imaginam o quanto que isso é poderoso né Deus olhar para toda a sua criação e pensar falta algo e o que que falta e faltava a mulher então procurem a sua identidade feminina procurem se reconectar né para aquilo que vocês nasceram para ser porque eu tenho certeza que vai tudo melhorar sabe vocês vão entender a sua verdadeira identidade de filha oh forte isso aí e a Lorena empreendedora e a Lorena empreendedora é uma mensagem que eu falo para todo mundo sobre a questão do propósito né que todo mundo hoje está atrás do seu propósito né ai qual é o meu propósito e vira uma confusão em relação ao propósito e a minha opinião né aquilo que eu sempre falo que o seu propósito é é servir as pessoas o seu propósito é você tentar o mais possível ser semelhante a Cristo então assim eu vim nessa vida para ser o mais possível tentar se aproximar o mais possível a ser semelhante a Cristo e nisso servir as pessoas a gente não consegue viver sozinho a gente precisa viver para as pessoas para servir as pessoas então assim quando você coloca você tem na sua mentalidade né você tem essa mentalidade de servir as pessoas de estar com as pessoas de levar amor para essas pessoas é incrível como tudo vai acontecendo então assim seja na sua vida eu falo isso no geral porque é o poder né que eu vejo então hoje eu vejo que Deus me deu os dons e que eu posso usar esses dons para servir as pessoas e para levar a palavra dele então seja onde eu estiver seja onde eu estiver no meu trabalho na minha casa e tudo mais eu estou levando a imagem de Cristo sem precisar estar o tempo todo falando sobre isso e quando as coisas quando você envolve pessoas no meio e envolve com amor as coisas em caminho e tudo vai dando certo tanto na sua vida profissional como pessoal é isso forte demais tá aí então bati esse papo aqui com a Lorena a mulher lá da terra do Takaká diretamente aqui de Portugal para o mundo porque hoje a internet nos dá essa possibilidade de atravessar fronteiras e para mim foi muito bom tê-lo aqui no nosso Falando Sério Podcast compartilhando aqui da tua história do teu posicionamento parabéns espero ser convidado para esse casamento logo logo um abraço aí para o João que está acompanhando aqui de perto e eu desejo sucesso para você em tudo que você vem a fazer e para quem não segue tá bom já aproveita aí vou deixar na descrição é o arroba aí do Instagram da Lorena que é a Lorena Magalhães a Lorena Magalhães você vai ter então conteúdos de valor se você não assistiu aí na íntegra volta tudo aí lá do início e assiste do início até o fim porque é um conteúdo de valor para você Lorena muito obrigado muito obrigado tudo de bom para você felicidades para você também que venha ser escalado em tua vida felicidade e multiplicação de bênçãos amém para você também Deus abençoe leva um abraço para os seus pais também que com certeza vai acompanhar esse episódio aí do início ao fim com muito orgulho beijão gente tudo de bom para vocês obrigado por nos acompanhar quem não é inscrito se inscreve deixa o joinha e comenta bastante segue a Lorena tchau tchau